Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler hoje Provérbios capítulo 10 e o versículo 16. Acompanhe essa leitura maravilhosa. O trabalho do justo conduz à vida, à renda do ímpio para o pecado. O que atende à instrução está na verdade da vida, mas o que rejeita a repreensão anda errado. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que espalha a calúnia é o insensato. Na multidão de palavras não falta transgressões, mas o que refreia os lábios é prudente. A língua do justo é prata escolhida, o coração do ímpio é de pouco valor. O lábio do justo apacenta a muitos, mas os insensatos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que nos enriquece e não acrescenta dores. É um divertimento para o insensato o praticar a iniquidade, mas a conduta sábia é o prazer do homem entendido. Está vendo só? Mais um conselho espetacular e fantástico do rei Salomão. Que devemos ter sabedoria, devemos ter o conhecimento. Quando nós temos o valor de uma palavra sábia, ela vale mais do que o coração de um rei que não tem sabedoria. Uma pessoa não precisa ter dinheiro para ela ser sábia. Basta ela buscar essa sabedoria. Às vezes tem pessoas que têm tanto dinheiro, mas não é sábios de palavras. Não é sábios na hora de dar um conselho. Aí tem que buscar socorro em psicólogos. Tem que buscar socorro em psiquiatras. Porque ela não aprendeu a ouvir uma palavra como esta que você está ouvindo. Elas não cresceram ouvindo a palavra de Deus. E aí quando elas crescem, elas adquirem fortunas. Eles não sabem o que fazer da sua vida. E aí entram nas drogas. Aí entram no álcool. Aí começam a buscar ajudas em caminhos tortuosos. E às vezes você é uma pessoa que não tem muito dinheiro. Você é uma pessoa pobre financeiramente. Mas você tem paz. Você tem alegria. Você tem amor na família. Sabe por quê, meu amigo? Porque você cresceu nos preceitos de Deus. Porque você cresceu dentro da palavra de Deus. Nada melhor do que deitar numa cama. Colocar a cabeça num travesseiro. E o sono, o fim. Aquele sono gostoso. Aquele sono pesado. E você acordar após seis, oito horas de sono. Do que adianta ter tanta fortuna. Mas a pessoa vira noitadas no álcool, na droga. À procura da felicidade. E você tem essa felicidade agora com você. E você não tem muito dinheiro. Mas você tem o melhor que um ser humano pode ter. A paz. A tranquilidade. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.